TITANIC 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 O verão já vem chegando e o Araguaia logo ali Escapola, Araguanã E praia do Murici Cor do sol maravilhoso Você pode acreditar Muita mulher bonita Te convida pra dançar Mulher bem bronzeada Atraente e perfumada De biquíni bem pequeno E bundinha empinada Deitada na areia Que coisa maravilhosa Tomando água de coco Poposo da glamurosa Os turistas vem chegando Pode crer que é muita gente Visitando o Xandeuá Todo ano estão presentes Equipe Casa Rosa Som Automativo Volume 1 Equipe Casa Rosa Som Automativo Equipe Casa Rosa TITANIC 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 Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Melhores DJs Champion a TITANIC Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Por isso eu te convido Pra dançar no TITANIC 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 O verão já vem chegando O Araguaia logo ali Escapola Araguanã E praia do Murici Porto sol maravilhoso Você pode acreditar Muita mulher bonita Te convido a pra dançar Mulher bem bronzeada Atraente perfumada De biquini bem pequeno E bundinha empinada Deitada na areia Que coisa maravilhosa Tomando água de coco Poposo da glamourosa Os turistas vem chegando Pode crer que é muita gente Visitando o Champion lá Todo ano estão presentes TITANIC Visite nosso site www.equipecasarosa.com TITANIC 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 O verão já vem chegando e o Araguaia logo ali Escapola Araguanã e praia do Murici Porto sol maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, poposo da glamourosa Os turistas vêm chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Champé-O-A, todo ano estão presentes Equipe Casa Rosa, som automotivo, volume 1 T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Pois é só aqui que existe, por isso eu te convido pra dançar no Titanic Titanic, 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 Titanic